No pescoço da pequena Melissa ficou a marca do susto. Ela teve o pescoço cortado por uma linha com cerol, enquanto passeava com o avô nessa praça do bairro Kubitschek, em Guarapari, nesta terça-feira. Ele estava passeando com ela no carrinho, né? Todo dia de manhã ele pega ela para passear no carrinho. E estava mais a minha filhinha de três anos e a minha sobrinha maiorzinha. E eles foram, estavam voltando. Quando veio, a linhazinha agarrou no pescoço dela, no carrinho. Aí pegou no pescoço e ela gritou e meu pai segurou, senão teria sido pior. Na hora foi uma correria, mas por sorte o corte foi superficial. E uma familiar, que é técnica de enfermagem, fez um curativo. Ele já chegou lá em casa com ela assim nos braços, né? Aí falando, as meninas chegam correndo, falando que a linha tinha passado no pescoço dela. Eu já me desesperei, já peguei ela para sair correndo para levar ela para o hospital, né? Aí lá na frente a gente foi ver que não era nada assim, que não tinha cortado muito fundo. Foi mais um corte assim superficial, a gente fez um curativo, passou uma pomada. Tudo aconteceu aqui nessa região do bairro Kubitschek, em Guarapari. Aqui o calçadão que contorna o bairro dá nessa pracinha, que ainda não foi acabada pela prefeitura. Mas é nessa área que crianças e adolescentes passam o dia se divertindo aqui no bairro. A menina, Melissa, foi atingida por uma linha chilena, bem parecida com essa daqui, que está nesse carretel. A linha chilena é a vermelha, a de cima branca é uma linha com cerol. Por aqui não é difícil encontrar crianças e adolescentes que conseguem com a maior facilidade comprar essa linha, que pode ser muito perigosa. Fico alerta para essa linha, né? Porque está acontecendo muito. E aos pais, né? Para ficar de olho nos filhos. E aqui também, aqui no bairro mesmo, vende essa linha e não tem fiscalização. Qualquer criancinha mesmo vai lá, chega lá, compra e ninguém fiscaliza. Olha a facilidade com que a linha, conhecida como chilena, tem de cortar outros objetos. O caso da Melissa é mais um no recente histórico de pessoas que se feriram ao serem atingidas por essa linha. Neste fim de semana, essa entregadora teve o pescoço atingido por uma linha de pipa ao passar por essa avenida de Cidade Continental, na Serra. Ela quase teve o pescoço rasgado. Questão de segundo, gente. Meu pescoço abriu, sangue correu, eu me vi desesperada. Eu achei que eu não ia sair viva. No mesmo fim de semana, outras duas vítimas, em Vila Velha. Um deles teve o pescoço cortado ao passar pela avenida Carlos Lindenberg. Ele percebeu o corte e foi até um poço da Guarda Municipal, onde foi socorrido pelos agentes. Horas depois, mais uma vítima. Dessa vez, na Avenida Darli Santos, o motociclista teve um dedo do pé cortado e foi socorrido por policiais militares. Para quem é vítima desse tipo de acidente, fica a indignação e o pedido por mais consciência por parte de quem utiliza linhas cortantes. É falar para os pais, que esses aqui ainda são pequenos, para os pais, os responsáveis, ficar de olho, né? Porque aqui mesmo, se você for lá, você consegue comprar. E a fiscalização, não sei se é polícia, o que é que fiscaliza, para fiscalizar, né? Porque se é proibido, se não pode vender, por que que vende? Então, fiscalizar para não acontecer mais essas coisas. Obrigado.